No galope do meu cavalo, atravesso o meu sertão, até onde a vista alcança, tudo é só plantação. Tanto o oi na invernada, causa até satisfação, na cozinha da fazenda, barcura tem de montão, muita moda de viola que nos toca o coração. Este é o país que amo, no mundo não tem outro igual, é o Brasil que a gente vê, aqui nesse canal. É o Brasil que a gente vê, aqui nesse canal. De dentro da minha viola sai o som do Brasil, da chapa do meu fogão sai o sabor do Brasil. Eita minha comadre, meu compadre, amigo de todo o Brasil, esse Brasil grande, do Iapoque ao Chuí. Aí eu de volta aqui, pedindo licença, para entrar aí na sua casa, para mostrar um pouco desse Brasil gostoso, onde pela porta da cozinha recebemos grandes nomes da nossa música sertaneja, da nossa música brasileira, para um gostoso almoço, que eu mesmo preparo aqui neste meu velho fogão a lenha. Mas esse Brasil, esse Brasil do Iapoque ao Chuí aí, que é terra de Tunico, terra de Etião, terra de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. E hoje o programa vai estar gostoso, hein, Tunico? Tunico, você está rindo, hein, Tunico? Ei, Tunico, olha aí, os animais tudo encruados. Parece que vai chover, hein, Tunico? Olha lá, o padre Lesbão já chegou. Chegando agora, o sino da caquela batendo. Ô, Tunico, você prepara aquele quartinho de leitor, depois para o padre Lesbão levar embora, uai? Eita, gente, o cavalo com fome, Tunico, ó. Eu gastando cenoura, você precisa arrumar um pouco de milho, um pouco de feno. Ei, Tunico, é aí, ó, a churrada latina e os convidados chegando aí, eu sei aí. Hoje é Belmão de Amaraí aqui na Cozinha da Fazenda, no Sonho e Sabor Brasil. Obrigado pelo convite, que alegria. Vamos acabar de chegar, compadre. Tá bom demais, ué? Vamos chegando aí, aqui, recebendo hoje, aqui pela nossa porta da cozinha, Belmão de Amaraí. Esse que tem o nome registrado aí, cravado na nossa música brasileira, na nossa música sertaneja, uai? Obrigado pela presença de vocês aqui no Sonho e Sabor Brasil. Obrigado, Paulinho, pelo convite. Uma alegria muito grande poder estar aqui com você nessa cozinha que a gente já conhece há muito tempo, né? Que é um sucesso todo esse Brasil maravilhoso. Que maravilha. É isso aí, obrigado, meu compadre. Eu quero agradecer muito a Deus pela sua luta, que já vem há tantos anos, né? Ah, já, bem lá de trás, né? Brigando, né? Pelo nosso sertão, pelo nosso sertanejo, pelas nossas origens, né? Pelas nossas simplicidades. E vocês também que vêm lá, desde a época de ouro do rádio, Belmão de Amaraí, com grandes sucessos, grandes sucessos. Eu até já tentei ser apresentador de televisão através de você. É, então. É lá atrás. É lá atrás. Eu tô feliz de ver seu sucesso. Obrigado. Porque você é um batalhador, você acredita, primeiramente em Deus e no sertanejo, nos raiceiros que é nós, né? Porta aberta pra todo mundo. E ali, do lado de cá, aqui, os compadre, ali, ó. Felipe Viola, Jorginho na sanfona e o compadre aqui, o compadre é novo, que hoje ela faz. Hã? Como é que... Rafael. Rafael no violão. Ó, né? Tão bem acompanhado ali. Ah, tá. Belmão de Amaraí, ó. Eu vou começar esse programa fazendo um café. Bom. Beleza. Pra eu ouvir esse café, vamos ouvir uma moda. E essa moda é uma guarânia que nós gravamos, regravamos, melhor dizendo assim, do Carlos César e o Morgado, Lamento de Caboclo. Você que é um caboclo aí, ó. Lamento de Caboclo. Lamento de Caboclo. Aqui na cozinha do programa Som e Sabor Brasil, pela sua TV aparecida. Eita, Brasil, que eu gosto. Por um trilha estreito, entre samambaia e chapéu de palha, eu ia pra mina. Enchia o corote com a canequinha de água fresquinha, limpa e cristalina. Depois me assentava no barranco ao lado e entusiasmado, eu ficava olhando. A queda da água rodando o moinho e no ribeirãozinho um jolo malhando. A tarde eu deixava um jolo parado e o arruçocado eu levava pra janta. Corria na venda, comprava envelope, voltava a galope e no cavalo pampa. Tomava um traguinho, jantava bastante. Achava importante escrever pros parentes, contando que a roça estava lentinha. E que ninguém tinha ficado doente. Segura, Paulinho! Ei! E toda a caboclo do nosso Brasil. Fez de cafezinho bom aqui no nosso programa Som e Sabor Brasil, Belmonte Amaraí. Mas minha pobreza foi contaminando, e aos poucos tirando esta felicidade. Deixei minha roça, meu peso sagrado, e me obrigava a mudar pra cidade. Passei a comer arroz de pacote, troquei o corote, por filtro esmaltado. Nem carta escrevo, pois vivo sozinho, só vejo moinho no supermercado. Se vejo monjol é movido a motores, só em casa de flores vejo samamaia. Mas fico orgulhoso por ver margaridas, limpando a avenida de chapéu de bala. A grande saudade que tenho guardada, será revelada se o milho voltar. Então pedirei o perdão ao presente, pra eternamente na roça eu ficar. É bem o nosso sertão aqui, hein? É, o nosso saudoso. Sertão que o nós gosta, né? Do nosso saudoso Carlos César e o Morgado. Do jeito nosso, né? Do nosso jeito, do nosso jeito. E aqui, ó. Bom, gente, ó. Belmonte Amaraí tem muita história pra contar. Pra falar da carreira de Belmonte Amaraí, nós tínhamos que fazer um programa meio seriado, né, compadre? Meio seriado. E eu vou fazer, eu vou fazer pra vocês um almoço aqui na cozinha da fazenda. Afinal, vocês não vieram só pra cantar, vieram pra almoçar também, né, compadre? E o povo conheceu que sua boia é boa. Hum, eu vou fazer pra vocês aqui, ó, um frango sertanejo aqui puxado no bacon com atolado na mandioquinha. Já vou até botar esse bacon pra fritar. Um arroz soltinho que já tá quase soltinho aqui, né? Não, o Felipe fica só de olho aqui, ó. Escuta o cheiro. Pode tomar uns temperos nele. Um feijão que falta chegar aqui, uma... Já coloquei umas calabresas aqui. Vou chegar também uma abóbora cabochã e um molho de tomate. Enquanto eu vou começando a temperar, vamos ouvir mais uma moda antes da gente prosear. Por exemplo... Um grande sucesso, uma marca também de Belmonte Amaraí. Desde que te vi... Ande que te vi que te quero. Eita, Belmonte Amaraí, desde que te vi, som e sabor Brasil. Bom dia de manhãzinha, ao percorrer a fazenda. Encontrei com minha prenda, que passeava sozinha. Eu disse, ó minha querida, não sabe o quanto te quero. Eu sou um moço sincero, que teu amor solicita. Dizera que Deus permita eu ser teu amor primeiro. Desde que te vi que te quero. Desde que te adoro. Desde que te venero. Porque tu és meu tesouro. Porque te tenho, porque te tenho que querer. Porque te tenho, porque te tenho que adorar. Porque te tenho, porque te tenho que querer. Porque teus pais não queiram me ver. Não tenho muito Não tenho muito dinheiro Pra construir nosso ninho Mas terás todo o carinho Do meu amor verdadeiro Meu amor, te quero tanto Faz que tudo nesta vida Ainda juro, querida Que a ti serei sincero Sabes que muito eu te quero É só meu amor primeiro Ainda de mim, que te quero Ainda de mim, que te amo Ainda de mim, que te veneno Porque tu és mi tesoro Porque te tem, que te tengo que querer Porque te tem, que te tengo que adorar Porque te tem, que te tengo que querer Nem que tu papa não queiram viver Eita Modona, essa moda aí também já tocou Pra todo canto do Brasil Pra mais de anos 52 anos tocando sem parar Graças a Deus Tem noção de quantas músicas Belmonte Amaraí gravou? Belmonte Amaraí com o Pascoal Todarello Quero até lembrar e realçar Que Pascoal Todarello Infelizmente viajou ano do combinado Mas a gente, pai e filho Está dando sequência Deu sequência Deu sequência Deu plástico E naquela época Foram seis LPs, né, meu pai? Foram seis LPs com 72 músicas Não saiu uma 70 Era para sair uma a mais Parece 71, 72 E depois a gente vem gravando Ao longo desses tantos anos De história do meu pai Ele que saiu da Bahia Menino Novo Foi pra Goiás E de Goiás veio Conhecer o Belmonte E perpetuou essa história Tão linda que a gente Eu sou suspeito de dizer Mas que deixou marcado aí Para milhões de brasileiros, né? Com certeza Saudade de Minha Terra Uma canção A criação deles, né? Falar nisso, ó Eu vou convidar vocês Pra dormir aqui na fazenda Vamos dormir Pois é, vamos Vamos posar aí Vamos posar aqui, né, Tunico? Ê, Tunico Você já preparou lá os quartos? Ê, Tunico, hein? Você não é mole, não, hein? Só porque o Teodoro Não veio pra cá hoje O Teodoro Sampaio Você já foi dormir Naquele colchão dele lá, hein? Ê, Tunico O Tunico tem Acorda com dor na cacunda Tem dor no nervo ciário É dor pra lá Dor pra cá Dorme no colchão ruim Durante o dia Fica dormindo no Paior E agora eu vou mostrar pra vocês O que é um colchão de tecnologia Né, ô César Galó É verdade, Paulinho Eu tenho alegria em falar nesse colchão Porque ele faz você repousar Descansar Relaxar Enquanto você dorme Mas ele traz saúde também Sabe, a pessoa às vezes tem um dia muito corrido Muito estresse Cansaço físico Mental Indisposição Olha, deitou no colchão da Sleep Star Você relaxa Ele assimila o seu corpo E a saúde começa a partir daí O bem estar também Ele é o único que tem a densidade única e progressiva, Paulinho Só de você se deitar sobre esse colchão Ele vai alinhar a sua coluna E corrigir os vícios de má postura Quantas pessoas que a gente conhece Que reclamam, né Acordam com a dor nas costas Dor nos ombros No pescoço O que pode ser isso? Má postura Dormindo incorretamente E durante o dia também, né Você fica com a postura irregular Você acaba viciando o seu corpo A ficar torto E com isso vem as dores Com isso, gente Se você dormir num colchão da Sleep Star Você já previne tudo isso Combate tudo isso Ajuda a melhorar, inclusive, o seu desempenho no dia a dia Anote o telefone do colchão terapêutico da Sleep Star Para você ligar agora Para você conhecer este benefício que ele traz para a sua saúde 0800 700 8000 0800 700 8000 E olha que legal O colchão da Sleep Star Está cada vez conquistando mais o público A família sertaneja que assiste o seu programa Inclusive a nossa companheira Mariângela Zan Gravou uma mensagem E deixou um recado para a gente Vamos assistir É isso aí, minha comadinha É com você Aquele recadinho, uai Oi, gente Eu vim dar uma dica de saúde e bem-estar para vocês Todo mundo sabe da minha vida corrida de cantor e apresentadora Cada hora dormindo num hotel Por isso, na minha casa Eu faço questão de ter um colchão da Sleep Star Porque ele é o único que cuida bem da minha saúde Ele tem um sistema magnético que vai cuidar de você e do seu sono a noite toda Aliviando aquele cansaço e aquele estresse do dia a dia Também, né, gente? Tem oito terapias com pastilhas medicinais que aliviam dor nas costas Hérnia de disco Bico de papagaio Má circulação Cãibra Dormência no corpo E ainda faz uma massagem super relaxante Eu uso e recomendo Agende sua visita e escolha um modelo ideal para você Sleep Star Colchões Fazendo o seu dia mais leve e melhor Tá vendo, Paulinho? Como o pessoal aprova o colchão da Sleep Star? Com certeza, uai Então, pega o telefone Não perca tempo, não Liga agora 0800-700-8000 E com aquela garantia Nós não vendemos colchão por telefone Este colchão você não encontra em lojas Funciona assim, ó Você liga pra gente Convida o nosso representante Ele vai até você Apresenta o colchão A funcionalidade Todos os benefícios que ele vai te trazer Se você gostar, você adquire Se não, você não tem compromisso com a gente Esta é a garantia de qualidade da Sleep Star E de boa prestação de serviço para a sua saúde Pega o telefone e ligue agora 0800-700-8000 E se ligar agora no 0800-700-8000 Falou que está assistindo ao Som e Sabor Brasil Nós vamos mandar pra você na compra do colchão Sleep Star Dois travesseiros terapêuticos de presente Mas tem que ligar agora 0800-700-8000 0800-8000, Paulinho É isso aí, César Galones Falou e disse, ó É o melhor colchão do Brasil Melhor colchão do Brasil 0800-700-8000 Esse é o telefone da Sleep Star O colchão da família sertaneja E eu aqui na cozinha da fazenda O compadre já está chupando uma laranja É isso aí Vamos chupar uma laranja Enquanto... Gente, eu estou meio atrasado aqui na cozinha da fazenda Colocando aqui já Vou colocar um arinho aqui também Colocar a cebola desse lado Que está começando a queimar tudo, né? E eu queria ouvir Ó, cumpadre, queria ouvir aquela moda bonita Chamada Morena Cheirosa, é isso? Bora lá Você estava cantando no intervalo aí? Morena Cheirosa Vamos lá, Belmonte Amaraí Som e Sabor Brasil Pela sua TV Aparecida Morena, eu sinto ciúme do teu perfume Do teu valor Tu és divina e graciosa Morena cheirosa Meu grande amor Das flores da minha vida Tu fosses a preferida Eu quero viver a teu lado E ser amado por ti, querida Na luz do teu meigo olhar Eu quero sonhar, eu quero viver Sentir o teu beijo ardente E nos lábios quentes a prometer Pertinho do coração Apertar a tua mão Assim eu quero viver E nunca esquecer a nossa ilusão Morena, estou apaixonado Com teus encantos Eu sonho acordado Não posso viver assim Não posso viver assim O meu tormento não tem fim Não posso viver assim O meu tormento não tem fim Segura, Gaitê! 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 Gaitê apaixona Outra vez Na luz do teu meigo olhar Eu quero sonhar, eu quero viver Sentir o teu beijo ardente Nos lábios quentes a prometer Pertinho do coração, apertar a tua mão Assim eu quero viver e nunca esquecer a nossa ilusão Moreno, estou apaixonado Com o teu encanto Eu sonho acordado Não posso viver assim O meu tormento não tem fim Não posso viver assim O meu tormento não tem fim Ei, Gabriel Monde, Amaraí, São Itamô Brasil Aqui pela TV Aparecida Quem teve os amores que tive na vida É gente entendida na mágoa e na dor Não sabe por certo um doce carinho Às vezes venho em forma de flor Estamos sofrendo Aqui na cidade A louca saudade De um certo amor Busquei o remédio Pra mente saudosa Na vida gostosa Do interior Cruzeiros, cerrados, chapadas e serra Adorados as terras de Minas Gerais Ficamos floreitos De belos cenários Ouvi os canários Dos magalbás Fumaça distante No azul do horizonte Na encosta dos montes Formando espirais E tudo que amo Na tranquilidade Mas minha saudade Ainda era mais Passei uma noite No rancho de amizade E vi na saudade O começo do fim A chuva caía Naquele tubulho Tão triste murmuro Por sol e o caminho A noite avançava E eu não dormia Agora sabia Que amar era assim Por se entreguei Ao sono profundo E a aurora do mundo Caiu sobre mim Voltei para a cidade Fiquei na agonia Até que um dia Meu bem Encontrei Beijei a menina Com todo carinho E aquele rosquinho Acariciei Cantando seguindo A linha da vida A estrada florida Que eu lhe mostrei Porque ela sabe Que agora é só minha É minha rainha Eu sou o seu rei Eu fiquei tretido aqui No negócio aqui E o E o Aí sim Modão aqui na cozinha da fazenda Que a coisa tá vendo Cafézinho É ué Olha o cafézinho Vamos lá Vamos tomar um cafézinho Que aqui na cozinha da fazenda Enquanto o almoço não sai Né, toma café É ué É Nem que for mais torno Nesse almoço Gente, ó Vamos aproveitar aí Deixar o telefone seu Pra contato pra show Vamos que vamos DDD11 32210727 DDD11 32210727 E também o DDD35 99919 9403 É isso aí, né E é só entrar também Colocar Entrar no Google Hoje Pra facilidade que tem a internet Colocar Belmonte Amaraí Vai saber toda a história De Belmonte Amaraí É E o Facebook oficial Belmonte Amaraí Oficial também Pessoal Aí é facinho Gente, eu vou pedir pra vocês Um minutinho Porque Eu tô fazendo esse almoço gostoso Aqui na cozinha da fazenda Né Mas nós precisamos Sempre tomar um suplemento Alimentar Que é encontrado Somente nos peixes Eu tomo de manhã À tarde e à noite O Super Ômega 3 Da Neoplante Uai Ô Paulinho E é um produto Que o Brasil conhece Aliás O Super Ômega 3 Da Neoplante Tá caindo nas graças Do povo Sabe por quê? Porque muitos artistas Estão tomando É um produto 100% natural Que não tem conta de cação É um suplemento alimentar Que você Vai tomar no seu dia a dia E ele é conhecido Até como O faxineiro do sangue Ele limpa o sangue A pessoa que tem Por exemplo Vê entupida Tem problema de má circulação Cãibras Dormências Nos pés e nas mãos Tomando todos os dias O Super Ômega 3 Que tem uma fórmula especial Vai fazer com que o sangue Possa fluir em todas as veias Do seu corpo Com isso você tem Saúde E qualidade de vida Ao mesmo tempo De uma forma natural Anote o telefone Pra você ligar agora 0800-025-7611 0800-025-7611 Você vai pedir o Ômega 3 E você vai receber Na sua casa Aliás Falando em muitos artistas Que estão tomando O Ômega 3 O nosso companheiro Tonho Prado Gravou pra gente aqui Um testemunho Porque ele também usa Todos os dias O Tonico tem uma inveja dele Eu falei Tonico você precisa Tomar esse Ômega 3 É tomar o Ômega 3 E aí você consegue fazer Tudo que você tem que fazer No dia a dia Com aquele pique Com aquela vontade Então pegue o telefone E ligue agora 0800-025-7611 0800-025-7611 E vamos assistir O Tonho Prado Falar pra gente Sobre o Ômega 3 Ê Tonho Prado Ai que dia lindo Oi gente Vocês viram meu trabalho Aqui na roça É duro né Mas eu só aguento Por causa dessa Belezura aqui gente Ó Ômega 3 Da Neoprante Ele é o fascineiro Do sangue Interpurifica nosso organismo É Combate os sintomas De diabetes Hipertensão Fraqueza Fortalece a nossa memória E previne o AVC Ih é tanta coisa Corre lá gente Adquira o seu Ômega 3 É só da Neoprante É engraçado Até contando Testemunho Ele é engraçado O Tonho Prado É uma figura E você Desse jeito a fazenda Fica limpo num dia só Mas quem tem saúde Tem essa alegria Tem esse pique Tem esse ânimo E eu recomendo pra você Tenha na sua casa Todos os dias Você tomando duas cápsulas Por dia do Super Ômega 3 Daqui a pouquinho O Paulinho vai tomar o dele Porque todo o programa O Paulinho toma o Ômega 3 Pra quê? Pra relembrar os nomes das modas A memória fica rápida Não tem dor de cabeça Então pega o telefone Liga agora 0800 025 7611 E se ligar agora No 0800 025 7611 Tem uma promoção boa Vamos fazer o seguinte Nós vamos mandar O Kit Família Um tratamento completo Pra você ter as suas mãos Todos os dias O Super Ômega 3 Você vai tomar Vai pagar um preço pequenininho E pode parcelar Em até seis vezes No cartão de crédito E adquirindo O Super Ômega 3 Falando que tá assistindo O Sonho e Sabor Brasil Vai poder escolher Qualquer produto Da linha NeoPlant Pra você conhecer O que é saúde Com naturalidade Na sua casa 0800 025 7611 É isso Vamos ligar e cuidar da saúde Minha comadre Meu compadre Ligando pra 0800 025 7611 Esse é o faxineiro do sangue Como diz lá o Tom Prado É Super Ômega 3 Na cozinha da fazenda E vamos tocando o programa Beleza Tomando um cafezinho Com você Paulinho Contando as histórias Nós os sertanejos Os caipiros Os raizeiros É os Vamos dizer assim Os raizeiros Né Todos nós Temos que agradecer a você Não Não Pela sustentação Eu já tive também Já fui metida Apresentador de televisão Então eu sei o que Quanto que é difícil Manter um programa de televisão É complicado E você Essa luta por causa de nós O sertanejo O nosso caipiro A porta não pode fechar nunca Né Os nossos princípios Né É Que você luta tanto Parabéns pra você Obrigado aí Bom Obrigado Daqui a pouco Nós vamos cantar muito Vamos cantar mais uma moda Vai Vamos ouvir Enquanto eu vou temperando O que nós vamos ouvir agora Polca bonita Desventura Eita Desventura Eita Som e sabor Brasil Belmonte Amaraí Aqui pela sua TV Aparecida Você não Sabe Menina Você não Pode saber Ou esse Amor impossível Quem me fez Quem me fez O padecer Eita Eita Minha desdita A minha sorte É mesquinha Não posso ser de você E você não Pode ser Becham Há coisas E também Não adivino Porque Deus Foi por você Beijos todos no meu caminho Porque você me agradou E porque sempre te amei Eu sei que você não sabe E você sabe o que eu não sei Você, menina bonita Prestigosa, a santa e cura É toda a minha destinta É toda a minha loucura Tenho sofrido bastante Mas amado com este amor Sofra até com alegria Pois você é minha dor Deus tem a pena de mim E me dê força bastante Parabéns, será saudade Quando eu estiver distante Senhor, resolva a minha sorte Meu sofrimento é invisível É tortura, é quase morte Amado com o meu amor impossível É bom que nós, às vezes, é recantando nós dois aqui É Porque senão o povo pensa que é dublagem É, ué Ah, então aqui é no gogó mesmo Aqui é mais carne do que osso, né? Opa, aqui no pé do fogão além É mais carne do que osso, né? Tomando um cafezinho E como eu falei pra você Ê, Tunico, ó Ô, Tunico, você vai arrumando os quartos aí, hein, Tunico Ê, vai ter gente pra dormir aqui hoje Vai, ué Todos os quartos aqui da fazenda tem que ter o colchão Sleep Star, ué Aqui na fazenda Caboclo vem aqui pra dormir Aqui vai ter que dormir no Sleep Star E acorda bom Porque no outro dia quer andar a cavalo, né? Aqui na fazenda, andar pra lá e pra cá, né? E vamos ficar pra dormir E vamos falar do Sleep Star aqui com o César Galoni É verdade, Paulinho Eu falo com prazer, com muita alegria Porque o colchão da Sleep Star Ele traz saúde, qualidade de vida Enquanto você dorme Então você que está assistindo agora ao Sonho e Sabor Brasil Eu vou fazer uma pergunta Que você vai ter resposta rápida Quantos anos faz que você não troca o seu colchão? Quanto tempo tem esse colchão Que você vem dormindo sobre ele? Você sabia que o colchão É o móvel mais importante da sua casa? O Paulinho, de vez em quando, conversa comigo E fala assim É, César Galoni Aquela matemática que nós fazemos Que um terço da vida da pessoa Passa dormindo Ou seja, se você hoje que está assistindo Tem, por exemplo, 60 anos de idade Você dormiu 20 anos E se esse sono é de qualidade Você prolonga muito mais a sua longevidade Então anote o telefone Ligue agora 0800 700 8000 0800 700 8000 Se livra do estresse Do cansaço físico Do cansaço mental Dorme relaxado Com a coluna alinhada E a corda disposto no dia seguinte 0800 700 8000 Quem deixou um recado pra gente? Opa! Foi o Teodoro Alô, Teodoro! Saúde é o nosso maior patrimônio Com a saúde não se brinca Então você precisa se prevenir Escolha os colchões magnéticos Terapêuticos Da Slipstar Que tem 8 terapias Para auxiliar você no dia a dia Faz até massagem Eu escolhi Slipstar Para ser o meu colchão E o colchão da minha família Acerte você também na escolha Escolha Slipstar O colchão de uma vida nova Ligue agora 0800 700 8000 Valeu, Teodoro! Esse sabe o que fala lá Conhece, conhece, ó Ele vem com esse controle remoto Que você seleciona Se você quer a massagem Nas costas, nos ombros No pescoço Ele vai alinhar a sua coluna Corrigindo vícios de má postura Vai combater problemas de dores nas costas Dores nos ombros Dores no pescoço O famoso bico de papagaio Combater inflamações no nervo ciático É um colchão que tem pelo menos 8 terapias Até 22 modelos Tem um modelo adequado pra você aí Pega o telefone e liga agora 0800 700 8000 Tem promoção Tem promoção Tem ligando agora pra 0800 700 8000 Dizendo que está assistindo ao programa Ação e Sabor Brasil Eu vou mandar pra você Na compra do colchão da Slipstar Você vai ganhar dois travesseiros terapêuticos Então anote o telefone Ligue agora 0800 700 8000 Esse é o telefone Do melhor colchão do Brasil O colchão da família sertaneja Tá com fome? Vai demais Os cachorros já estão tudo aqui na cozinha Pra comer já Tá até lambendo os beijos E é bonito Até lambendo os beijos Eu sou o filho que volta Voltei pro meu lar Vejo meu cão policial Latindo ali no quintal Nem me reconheceu Vem lobo Vem ver o seu dono Que te deixou no abandono Sem ao menos De lhe dizer adeus Já vai alta madrugada Vejo a janela fechada Do quarto de meus velhinhos Talvez mamãezinha chora Sem nunca pensar que agora O seu filho está tão pertinho Talvez pensam que eu morri Porque nunca lhe escrevi Desde a minha despedida Eles devem estar veinho Já na curva do caminho Que conduz ao fim da vida Abra a porta papai O seu filho está de morta Pra pedir a sua bênção Sei que sua voz não sai Cortada pela emoção Não precisa dizer nada papai Deixa as lágrimas derramadas Banhar o meu peito de dor Eu que vi Que vivi Sem carinho Vinte anos papaizinho Que era agora o seu calor Ah papai Cadê mamãezinha Meu pensamento adivinha Olhando nos olhos seus Meu filho chorando Quer dizer Sua mãe não pode viver Vai-se embora Morar com Deus Qual uma flor Entre espinho No abandono murchou Papai Como você está tão velhinho Seus cabelos tão branquinhos Foram as tardes sem fim Vejo na parede Vejo na parede A fotografia da mamãezinha Que um dia eu deixei chorar Parece que ela me diz Fio Como eu estou feliz De ver Você regressar Parti pra fazer riqueza Pra tirar-me da pobreza Ao meu pai E à minha mãezinha Mas compreendi Tarde demais Que eram os meus velhos pais A maior riqueza Que eu tinha E aí Tavam demais Aqui na cozinha da fazenda Esse sertão que eu gosto Eu terminando Esse almoço gostoso Aqui no velho fogão a lenha Tão demais Tão em sabor Brasil Pela sua TV aparecida O chão treme aqui No treme Treme No intervalo Essa cambada ali Naquela sanfona ali E nós pregando Uma moda atrás da outra É tudo natural Tudo natural Gente Vamos mandar uns abraços então Vamos embora Ficou bom, senhor Bom Primeiro, Paulinho Agradecer mais uma vez você Obrigado O programa todo A produção Sua direção Enfim É uma gratidão muito grande E mandar um abração Pro nosso grande parceirão Um grande Renato Que te assiste O Renato da Pode falar o nome dele? Pode, lógico Da Butinha A Butinha Troia But Mas ele tem meu chama aí Só um abraço pra ele Lá na Jeriquara Ali é a região de Franca Um grande irmão Parceiro de Belmonte Amaraí E é claro Mandar um abração também Pra esse mundão de Deus Pra nossos fãs De todo o Brasil Pela história Dos 52 anos de meu pai Que maravilha Com o nosso esquecível Pascoal Todarelo E já há quase 16 anos Pai e filho Dando sequência a essa bandeira E eu vou mandar Uma tantada de bota boa Pra você É É É Maravilha Você vai gostar E você sabe que eu tô morando Em Uberlândia Uberlândia, né Então um abraço Pro pessoal de Uberlândia Meus amigos Gilberto É Tem uma tantada de caipira lá Aí lá Virou curva de rio, né É A Maraí tá morando lá Um abraço pro Ronaldo Adriano Ronaldo Adriano É Ele ia Precisa mandar um abraço Pra Minerada toda É Não só O país inteiro Assiste nós No Som e Sabor Brasil Sem dúvida Mas Minas Gerais É Você sabe que eu tô no sul de Minas Já tô aqui em Alfenas E Alfenas, né É É lá É sucesso total Sem dúvida Em Uberlândia mora mais artista do que gente Mais artista do que gente Se jogar viola pro ar não cai no chão, né É Vamos fazer Vamos fazer o seguinte, ó Eu sei que tá todo mundo esperando O grande sucesso Que marcou a carreira De Belmonte a Maraí O mais recente Que é uma moda de Belmonte com Goiá O saudoso Goiá Esse Goiá Esse assaurar e da minha terra Belmonte a Maraí Som e Sabor Brasil Pela sua TV aparecida Tem que me adianta viver na cidade Se a felicidade não me acompanhar Adeus, florzinha do meu coração Lá pro meu sertão Eu quero voltar Vira a madrugada Quando a passarada Fazendo alvorada Começa a cantar Com satisfação Arranho no rão Cortando estradão Sai da galapar E vou escutando O gado derrando Sabe a cantando No jeito que vai Por Nossa Senhora Meu ser tão querido Vivo arrependido Por ter te deixado Esta nova vida Aqui da cidade De tanta saudade Eu quero chorar Aqui tem alguém Diz que me perdem Mas não me convém Eu tenho pensado Eu digo com pena Mas esta morena Não está sustento Aqui eu fui curado Estou aqui cantando Estou aqui cantando Eu hoje escutando O homem está chorando O rato ligado O rato ligado É doce lembrança É doce lembrança Daquelas festas Onde tem a data É lindas Meninas Eu vivo hoje em dia Sem ter alegria O mundo judia O mundo judia Mas também ensina Estou contrariado Mas não derrotado Eu sou bem guiado Eu sou bem guiado Pelas mãos divinas Só por Deus E o balai, Tizão Segura, menina Pra minha mãezinha Já telegravei Eu já me cansei E tanto sofrer Nesta madrugada Estarei partida Da terra querida Que me viu nascer Já ouço sonhando O galo cantando O iamu criando Do escurecer A lua prateada Várias lindas estradas A régua molhada Desde o anoitecer Eu preciso ir Pra ver tudo ali Foi lá que nasci Lá quero morrer É isso aí, minha comadre Meu compadre Tocando o som em Sabor Brasil Aqui pela Cozinha da Fazenda Aqui pela sua TV Aparecida Fazendo essa comida gostosa Mas eu tenho que falar Pra vocês De um super suplemento Que eu tomo de manhã À tarde À noite Pra segurar Eu tenho que tomar Esse suplemento Que só tem nos peixes Não é mesmo, César Galones? Verdade Ele é extraído Dos peixes de águas Frias e profundas Aliás, Paulinho Todos nós devemos tomar Pelo menos duas vezes ao dia Você falou e falou muito bem Você toma três vezes ao dia O ideal seria De manhã à tarde e à noite Mas duas vezes ao dia Também é suficiente Principalmente você que Sai cedo pra trabalhar Volta pra casa à noite Pra jantar E aí você toma o seu ômega 3 Duas vezes por dia Ele vai também agir no seu organismo E trazer qualidade de vida Nós almoçamos Jantamos Tomamos café da manhã Tem gente que até ceia à noite Mas nem sempre Toda essa alimentação Que nós fazemos durante o dia O nosso organismo Extrai Assimila As vitaminas Proteínas E sais minerais Que o nosso corpo precisa Então você que está assistindo agora Você deve ter as suas mãos O super ômega 3 Da Neoplante Ligando agora No 0800 025 7611 0800 025 7611 Nós vamos mandar pra você O tratamento na sua casa E você nem vai pagar o frete E o tratamento vai completo Aliás, Paulinho Quem toma o super ômega 3 Todos os dias também E gravou uma mensagem pra gente Foi a apresentadora Nossa colega aqui de TV Aparecida Mariângela Zan Conta pra gente aí, Mariângela É isso aí, minha amiga Mariângela Zan Oi, gente Eu tirei um tempinho do meu dia Pra cuidar da saúde Vocês com certeza já ouviram falar Do famoso ômega 3 da Neoplante, né? É o melhor do mercado Eu uso e fui notando a diferença Antes eu sentia dores no peito Descobri que o que previne É o ômega 3 Depois, dores de cabeça Tontura O que previne? É o ômega 3, gente Perda de memória Claro, ômega 3 Às vezes dá uma fraqueza Nas pernas, nos braços Tudo isso melhora Tomando o ômega 3 Mas não pode ser qualquer um, não Tem que ser o da Neoplante Agora deixa eu ir lá Aproveitar mais um pouquinho do meu dia Quero aproveitar o melhor da vida também Ômega 3 Mais só o da Neoplante Pra minha mãezinha Já telegrafei É isso aí Mariangela toma todos os dias também Você viu? Aliás, todas as pessoas deveriam tomar Pegue o telefone Ligue agora 0800 025 7611 0800 025 7611 Ele é conhecido também, Paulinho Como faxineiro do sangue Ele desbloqueia as veias Nós temos veias em nosso corpo Que são da espessura Da grossura de um fio de cabelo E o sangue tem que passar Circular por essas veias Pra quê? Pra evitar problemas de má circulação Formigamento Câimbras Enxaqueca Dores de cabeça constante Ele também ajuda A prevenir o AVC O acidente vascular cerebral Ajuda a prevenir o infarto do miocárdio Por quê? O sangue circulando bem Vai tudo bem com a sua saúde Então pegue o telefone E conheça O Super Ômega 3 Uma fórmula especial Que não é encontrada em farmácias Somente nesse telefone, hein? 0800 025 7611 E se ligar agora Pra 0800 025 7611 Vai ter uma promoção especial Tem a grande promoção do mês O Kit Família Um tratamento completo Pra você ter as suas mãos Todos os dias O Super Ômega 3 De manhã e à noite Você paga um precinho pequenininho Parcele até seis vezes No seu cartão de crédito E depois disso Vai poder escolher Qualquer produto Da linha Nelplant Pra você conhecer Vamos pegar o telefone E ligar agora? 0800 025 7611 É isso aí, Paulinho Ah, Paulinho E se é Nelplant A gente garante A gente garante Muito bem É isso aí, Paulinho Vamos cuidar da saúde Com o faxineiro do sangue O tal do Nelplant, ué É isso aí O Super Ômega 3 Como diz o Tonho Prado Como diz o Tonho Prado também, ué 0800 025 7611 Vamos tocando Gente, ó Nós estamos chegando aqui no final do programa Eu vou descer pra almoçar aqui Hoje eu vou colocar aqui pro lado de baixo O Belmonte Amaraí Esse feijãozinho aqui do lado de cá E vou colocar Esse arroz aqui também Chegar mais uns temperinhos neles Obrigado Jorginho Obrigado Meu amigo Felipe Viola E o Rafael no violão, né Obrigado Obrigado mais uma vez Belmonte Amaraí Né E vamos Vamos de moda Encerrar esse programa Com uma moda bonita Mas você vai dar mais uma chance pra nós? Uai Nós temos que terminar o programa pra cima Vamos 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 embora Som e sabor, Brasil Graça, Maguari Eu vivo assim alegre Desde aquela tarde que te conheci Lá no Pantaná Perto de um cacebre Olhaste pra mim E eu me comovi Ave sertaneja Tua cor cinzenta Lembra minha vida Cheia de aventura A folha do vento Teu louro sustenta E tu vai sumindo Nas brancas alturas Ai, ai, que A paixão E vamos encerrando o nosso programa Som e sabor, Brasil Aqui pela sua TV aparecida Voltando na próxima semana Música Insiste na vida Entre muitas pessoas Formosa, morena, mais íntegra Entre o rio Carça, Maguari Boa com o vento Vejo a flor, amor, amor Vejo a flor, amor, amor Vejo a flor, amor, amor A mulher que vive no meu pensamento Guarda meu carinho Nas terras do sul Onde está com o vento E a flor, amor, amor E a flor, amor, amor E a flor, amor, amor